E aí, pessoal! Bem-vindo ao canal! Mais uma vez aqui, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre quantos países contém no continente africano. Você sabe quantos países contém no continente africano? Trinta! Errado! O continente africano contém 54 países. Hoje nós vamos alistar os 54 países aqui, mas antes de tudo, bora pra vinheta! A África é considerada o berço da humanidade. Muitas teorias acreditam que foi o primeiro continente a ser habitado por humanos. Há indícios de que a região setentrional da África seja a mais antiga de todo o mundo. A África é um continente numeroso em termos de países, bem como de população. O território foi dividido de acordo com a colonização feita por europeus, como os franceses, portugueses e espanhóis. Essa divisão claramente levou em consideração o interesse dos colonizadores. Os países estão distribuídos em cinco grandes regiões e agrupados segundo características semelhantes, entre elas geográficas, políticas, econômicas e culturais. O continente africano é formado por 54 países distribuídos em cinco regiões. África Centrional, África Meridional, África Central, África Ocidental e África Oriental. Lógico que eu não vou alistar todas elas aqui, mas vão algumas. África do Sul, Angola, Argélia, Beni, Botsuana, Burkina Faso, Purungi, Cabo Verde, Camarões, Tchade, Congo, Costa do Marfim, Djibouti, Egito, Editreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Lesotho, Libéria, Líbia, Madagascar, Malawi, Mali e tantos outros, né? São tantos aí que, totalizando, dão os 54 países. Música Música Países insolares são territórios independentes formados por um país. por uma ilha ou mais, não possuindo, portanto, fronteira terrestre. Dos 54 países africanos, seis são insolares. Ilha de Cabo Verde, Ilha de Comores, Ilha de Madagascar, República de Maurício, Ilha de São Tomé e Príncipe e Ilha Cheixeles. Música 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 Música